E a Anatel, a Anatel, perdão, realiza na próxima quinta-feira o leilão do 5G, a nova geração de internet móvel. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o Fabio Staibol, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Fabio, obrigado pela participação aqui conosco. Depois de muitas indas e vindas, finalmente o leilão vai acontecer. E o que pode acontecer nesse leilão? O que está em jogo, principalmente para nós, brasileiros? Olá, Camilo. Olá, Gustavo. Obrigado pelo convite. Olha, o leilão acontece essa semana. Ele é um leilão importante, os valores são grandes. O 5G coloca o Brasil na trilha correta de pensar essa tecnologia. Para o brasileiro, em geral, nada vai mudar tão rápido. Apesar da implementação começar ano que vem, ela será lenta, porque é uma tecnologia ainda muito cara, tanto para o consumidor normal pagar por ela, quanto para a instalação. Quem deve se beneficiar mais disso no primeiro momento é a indústria, que consegue ser mais tecnológica. E no longo prazo, a gente vai ver essa internet 4G começar a se tornar o 5G. Lembrando que um em cada cinco brasileiros ainda está desconectado da internet. Então, se de um lado o leilão mostra o potencial da gente seguir tecnologias muito importantes, novas, por outro lado, o leilão também mostra essas obrigações, as contrapartidas, para dizer o que ainda precisa ser feito para conectar todo mundo. Oi, Fabro. É o seguinte, né? Tem muitas dúvidas a respeito. A 5G, então, ela vai fazer desaparecer a 4G? Aí, quando a gente fala no dia a dia o que vai mudar, ela vai trazer o quê para a gente? Carros que dirigem sozinhos, objetos ligados à internet, que a gente chama de internet das coisas, uma maior conexão entre essas coisas. Eu vou ter que trocar meu celular, por exemplo, se eu só tiver 4G e aí o 5G chegou, como é que eu faço? Camila, no momento, ninguém precisa trocar nada, né? Então, a gente ainda tem celular que funciona 2G, 3G, 4G. Virar um dia aí o 6G não deve demorar tanto assim. Essas tecnologias, essas gerações, elas se somam. Então, ninguém precisa se preocupar, ninguém vai ficar desconectado. Agora, para aqueles que quiserem aproveitar o 5G, você vai ter que mexer no bolso. Hoje, apenas celulares de alta linha possuem 5G, mesmo a Apple. Apenas os últimos dois modelos vieram com 5G por padrão. Então, ainda vai alguns anos até ser comum usar o 5G. Agora, quando tiver ou quem tiver, o que pode acontecer? A velocidade, ela realmente é muito mais rápida, ela é até 100 vezes mais rápida se pegar um bom sinal. Mas isso significa que a gente vai poder fazer, por exemplo, telemedicina. Significa que eu vou poder fazer consultas médicas ou passar exames de uma forma muito mais rápida. Para o consumidor normal, para a gente, talvez você consiga ver um filme, uma qualidade ou principalmente jogar um jogo. Outra diferença muito grande é na latência. Latência é um termo técnico que diz a diferença entre você enviar e receber a mensagem. Como a latência no 5G é muito menor, é possível que a gente faça comunicação entre máquinas de forma muito rápida. É isso que permite, por exemplo, a gente, em um futuro, ter carros automáticos. Quem deve ver carros autônomos ou automáticos, entretanto, são os portos, a indústria. Esses com ambientes 5G vão começar a ter ali, dentro dos armazéns ou ali no porto mesmo, você vai começar a ter essa experiência. Na rua, carros autônomos dirigindo ainda falta bastante. Fabro, já que a gente está falando da indústria, a gente consegue prospectar, caso o leilão ocorra como marcado para essa semana, o que a gente pode imaginar da troca dos equipamentos, da, de fato, instalação do 5G na indústria e na agropecuária, já que você já mencionou que são os primeiros a sentir os efeitos? Gustavo, esse é um bom ponto, né? O que a gente deve ver é uma instalação, para valer mesmo, meio intranet, meio uma internet interna. Então, vamos imaginar aquele agro em São Paulo, que está bastante tecnológico, ou no Mato Grosso, alguns espaços vão começar a contratar 5G e operar ali. Isso já existe tecnologia, equipamento e o 5G vai permitir isso acontecer. Não é necessariamente barato, mas também não é caro e o retorno sobre investimento pode valer a pena. Agora, o leilão prevê que no ano que vem as instalações têm que começar, tem uma série de contrapartidas, mas eu acho que seria irrealista imaginar que vai todo mundo correr muito. Existem algumas faixas que exigem um grande investimento em pesquisa e desenvolvimento, principalmente aquela para a indústria de 26 GHz. Essa deve levar um tempinho. Além do que, em 2023, que para a indústria está logo ali, a Anatel vai fazer uma revisão do seu plano de espectro. Isso mexe um pouco o plano de negócio. A tendência é quem ganhar o leilão ser um pouco conservador em cumprir as contrapartidas. Não significa que eles não vão fazer o que tem que fazer, até porque nesse leilão temos muitas empresas regionais. Isso é uma novidade importante. Mas significa que, se a gente está muito animado com esse leilão agora, e deve estar, a expectativa é de uma implementação meio lenta e gradual. Está certo, Fabio. Muito obrigada pela participação, pelas explicações. Uma boa noite e até a próxima.